Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta e vamos falar do STF gente E um ministro aí botou a banca e botou sem pena Quem manda aqui é nós e acabou, se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações Dá aquele joia maroto, bacana, comenta e compartilha Vamos à matéria gente, hoje é 19 de março de 2019 Podem espernear a vontade, diz ministro, sobre críticas ao inquérito do STF Bom, hoje é 19 de março de 2019, 17 e 44 Vamos à matéria gente, ministro hoje, cara ficou Vamos lá, cadê, cadê, sobe aqui Aqui, vamos lá O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes Que comanda o inquérito aberto pelo presidente da Courant, Dias Toffoli Para apurar fake news, ameaças contra os integrantes do tribunal Respondeu as críticas de membros do Ministério Público à investigação No direito a gente fala que é o jusperneande Olha a onda que o cara tirou O direito de espernear Podem espernear a vontade, podem criticar a vontade Você cidadão brasileiro que está criticando, que está aí revoltado com essa situação do STF Esse é o recado que Alexandre de Moraes manda pra você Pode espernear a vontade Vamos continuar Quem interpreta o regimento do Supremo é o Supremo Caraca, mano, o cara botou a banca e manda aqui é nós Quem interpreta é nós, acabou O regimento autoriza O regimento foi recepcionado com força de lei E nós vamos prosseguir a investigação, disse Moraes Na tarde desta terça-feira, 19 Moraes foi designado por Toffoli para presidir a investigação O ministro disse que solicitou à Polícia Federal e à Polícia Civil de São Paulo Um delegado de cada corporação para auxiliá-lo nas diligências que irá determinar Principalmente sobre a questão dessa rede de robôs De WhatsApp, Twitter, essa rede que alguém paga, que alguém financia por algum motivo O objetivo dessa rede, na verdade, é a desestabilização de uma instituição republicana Quer dizer, você vê que ele não está preocupado com os fake news que vem contra o Bolsonaro Ele não está preocupado contra os fake news Enfim, qualquer tipo de fake news que tenha Ele não está preocupado com isso Ele está preocupado com os fake news relacionados ao STF Eu estou desconfiado que não são fake news Para ele estar tão preocupado assim com os Quer dizer, eu não me preocupo com fake news que atinge o presidente Que desestabiliza o governo do presidente Que avacalha o governo do presidente Que mancha a imagem do presidente Esse eu não me preocupo Eu só estou preocupado com os fake news que atacam o STF Que é a minha corte O que vem se pretendendo é desestabilizar o Supremo Tribunal Federal Afirmou Vocês já estão desestabilizados faz tempo Ele afirmou que terá o auxílio dos setores de inteligência da polícia militar e da polícia civil Paulistas com os quais já teve duas reuniões Porque as corporações têm expertise em crimes cibernéticos E porque há suspeitas de que os maiores esquemas de financiamento de informações ofensivas ao Supremo Estejam em São Paulo Segundo Moraes Uma vez encontrado o suspeito Os casos serão remedidos às instâncias responsáveis pelo julgamento Com a aplicação de eventuais punições O STF só julga pessoas com prerrogativas de fórum especial Como deputados, senadores e ministros de Estado O inquérito foi aberto por Toffoli de ofícios sem provocação de outro órgão Na última quinta-feira, 14 O procedimento é incomum Mas, segundo o tribunal, há precedentes Um precedente é um inquérito aberto no ano passado pela segunda turma Também de ofício para apurar o uso de algemas Na transferência do ex-governador Sérgio Cabral Quer dizer, os caras abriram um inquérito lá Para saber porque o Cabral foi de algema O cara é ilustre, né? Um cidadão ecomênico da cidade Do país, um pilar da sociedade Como é que levam o cara algemado, né? Deixa eu ver Cadê? Tem mais? Acabou, acabou, acabou a matéria Gente, tá aqui a matéria Isso aqui, pronto Acabou a matéria É isso aí que vocês ouviram Alexandre de Moraes bateu na mesa e disse Quem manda aqui é nós Nós é nós e acabou Nós somos o STF do Olimpo Os deuses do Olimpo A Janaína Pascoal tá copiando a minha fala Que eu vi aí Aí vi que ela viu algum vídeo meu falando disso Mas eles estão se achando os tais, gente Estão se achando os tais Não, nós faz o que a gente quer A gente manda, a gente E ainda tira onda Podem espernear Eu gostei desse negócio Pode espernear Estão chamando o brasileiro de quê? Porque a sociedade brasileira Tá contra essa palhaçada Tá pedindo pra barrar essa palhaçada O que que eles falam? Ó o recado Podem espernear Ainda tira um negócio, né? Ju espernion Sei lá, espernit Sei lá Né? Espernit No latim Né? Língua de cá Com o meu fim Lá em língua No latim Ainda tira uma onda, né? Esperniet Sei lá Como é que é lá Ou como é que fala Mas enfim Tira uma onda ainda com o brasileiro, cara Ó o STF realmente tá perdendo A sua Vamos dizer assim O seu objetivo, gente O foco Porque Tratar as coisas do jeito que o STF está tratando É um tapa literal na cara da sociedade brasileira Canal Brasil Notícias Trazendo a informação até você